Fala galerinha do youtube, vamos aqui para mais uma dica aqui para vocês, vou estar ensinando a vocês aqui que está ganhando muitos seguidores, curtidas, em fotos, então vamos lá. Aí galera, você vai estar entrando aqui nesse site, eu vou estar deixando na descrição do vídeo os nomes do site, é instalikes.com.br, pronto, você vai estar entrando no site, vai estar entrando também no site do Instagram, vai estar fazendo login na sua conta, eu vou estar entrando aqui na minha conta para vocês verem, a minha conta normal aqui do Instagram, é a conta aqui do canal, né, que eu criei ela um pouco mais cedo e já fui testando aqui o site para vocês verem o resultado que dá realmente, dá o grande resultado, essa conta eu criei tem um dia, e vocês vão ver aqui o resultado como já está ela, aqui você vai estar botando o seu nome de usuário, sua senha, vai estar clicando em entrar, normal, você vai entrar na sua conta. Pronto, aqui eu já estou na minha conta, né, a conta aqui é oficial do canal. Depois disso, você vai estar entrando aqui no site do instalikes.com, vai estar aqui, você vai poder ver aqui que você vai estar ganhando seguidores, curtidas, de pessoas brasileiras, né, a maioria, né, como você pode estar vendo aqui no site brasileiros, a grande parte das interações inseridas em sua conta são de pessoas que moram no Brasil. Isso é muito bom, né, que você não vai estar ganhando aquelas curtidas de pessoas, de pessoas estrangeiras e tal, né. Então, aqui você pode estar dando uma lida aqui, você vê que é seguro, né. Aqui você está fazendo o login, vai clicar aqui em face, é o login. Aqui, você vai estar fazendo o login na sua conta, né, do seu Instagram, aqui no site, conectar com a conta. Pronto, você vai estar fazendo o login, aí vai vir aqui, login do usuário, assim, ó, chegando nessa parte aqui, Vocês, galera, vão estar aqui colocando o seu usuário mesmo do Instagram, aí está colocando sua senha do Instagram aqui no site. Podem estar colocando aí que não tem nenhum problema, é super seguro aqui o site, não tive nenhum problema, já estou testando eles aqui há tempo. E milhares de pessoas aí testam, tem esse site aí, né. E aqui você vai estar marcando aqui essa caixinha aqui, eu declaro a marcar daqui também, eu vou marcar essas três caixinhas. Em servidor, você pode estar escolhendo servidor 1. E vai estar clicando aqui em conectar. Pronto, depois vai estar aparecendo essa página aqui, né. Depois de você entrar na sua conta, Aí aqui vai ter, normalmente a foto aqui, o seu perfil, aqui configurações. Aqui você pode estar saindo depois, né, caso você não queira mais. E aqui, tem a opção aqui, ó, ganhar seguidores. O que é que você vai estar fazendo aqui, depois de feito tudo isso? Simplesmente você vai estar clicando aqui em ganhar seguidores. Vocês podem ver aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó, o meu perfil. 1.059 seguidores. Isso que eu ganhei em um dia fazendo isso aqui. Tirei um tempo aí, fiquei fazendo isso. Olha quantas eu consegui. Você pode ver que a conta é nova, não tem nada, nem foto ainda que eu postei, não estou, vou botar a foto no perfil, vou mostrar algumas imagens. E vocês podem ver que dá resultado. 1.059 seguidores em um dia e meio de fazendo com esse site aqui. Então, vale a pena. Aí depois de você estar clicando ali, ele vai ficar assim, carregando. Você não fecha essa página, você espera aqui esse processo. Ele vai estar carregando aqui, você pode ver aqui. Por favor, aguarde um minuto e alguns segundos. E aqui ele vai dizendo, ó, oito tentativas foram realizadas. Oito seguidores foram adicionados. Você vai estar ganhando em média aqui, por cada processo desse aqui, cerca de 30 a 35 seguidores. Aí depois que... E aí você vai voltar a fazer. E aí você pode estar fazendo infinitas vezes por dia. E está ganhando aí mais de mil seguidores em um dia. Basta você ficar aqui fazendo esse processo. Vamos aguardar aqui, para vocês verem o resultado. Vocês podem ver que eu tenho 1.059 aqui. E depois que acabar ali, eu vou estar atualizando. Você vai ver que eu vou estar ganhando seguidores. Pronto, acabou aqui o processo. Como vocês podem ver aqui, ele vai dizer que você ganhou 30 seguidores em sua postagem. Ganhei 30 seguidores no Instagram. Aqui foram realizadas 30 tentativas e tal. Agora eu vou aqui atualizar para vocês verem. 1.059. Vou estar aqui atualizando. Está vendo, galera? De 1.059 pulou para 1.089 seguidores. Então, realmente funciona, né? Se você tiver tempo para ficar aqui, você vai estar ganhando muitos seguidores. Você ganhando mil seguidores por dia aqui, ficando aqui fazendo isso por um bom tempo, né? Não é assim tão fácil. Você vai ter muitos seguidores em um mês. Se você ganhar mil por dia, em um mês você consegue 30 mil. Então, é isso. Vale a pena. Agora, como eu disse a vocês. Depois de você fizer isso uma vez, você vai vir aqui em início. E vocês vão ver que para você estar fazendo novamente e ganhando mais 30 seguidores, você tem que aguardar aqui 8 minutos. E tem que aguardar 10 minutos, né? Mas aqui já passou um tempo e tem 8 minutos e alguns segundos. Você também pode estar ganhando... É... Ganhando curtidas em... Em suas imagens. Aqui não está aparecendo a opção de... Para eu fazer isso. Porque aqui no momento... Eu não tenho nenhuma foto aqui. Como vocês podem ver, não vai postar. E a conta é nova, galera. Já está com mil e poucos seguidores. Então, eu não tenho como estar ganhando curtidas em fotos. Eu não tenho nenhuma foto postada ainda. Mas depois eu irei estar fazendo outro vídeo aí. Para como estar ganhando curtidas em fotos. E estar ganhando comentários também. Que é muito importante isso. E funciona direitinho. Eu peço a vocês aí. Que se te ajudou aí. Vocês gostaram do vídeo, né? Que vocês se inscrevam aí no canal. Nosso canal no YouTube. Sigam aqui nossas redes sociais, né? Siga aqui nosso Instagram também. Nosso Twitter. Nosso Twitter aqui. Arroba Vídeos e Cias. Nosso Facebook. Facebook.com.br Vídeos e Cia 1. E nosso Instagram. Se inscrevam no canal. Dá um joinha no vídeo aí. Qualquer dúvida, vocês podem estar comentando aí. Que eu estarei respondendo. E é isso, galera. Muito obrigado aí. Fui. E é isso, galera.